A rotina dos permissionários e de frequentadores da Nova Seasa também se adequou aos tempos de novo coronavírus. Distribuição de máscaras, uso de álcool em gel são rotinas que ajudam a prevenir a transmissão. E nesta guerra contra o vírus, mais uma arma chegou, no maior entreposto de frutas do Piauí. Uma barreira sanitária foi montada na entrada da Nova Seasa com o objetivo de fazer uma triagem dos frequentadores do local. O objetivo dessa barreira sanitária é exatamente fazer uma checagem através de entrevista, de sinais e sintomas, de contato com pessoas positivas para evitar que essas pessoas entrem na Seasa sem antes terem o acompanhamento de um profissional de saúde. A barreira sanitária acontece entre uma hora da manhã e uma hora da tarde e por dia aproximadamente 100 pessoas são testadas. Em caso de algum teste positivo, a equipe da Secretaria de Saúde faz os encaminhamentos necessários. Em caso de teste positivo, ela recebe todas as recomendações necessárias diretamente do profissional de saúde e recomendado isolamento social. É seguro virar a Nova Seasa e esse é mais um dos mecanismos de proteção e segurança da saúde que estamos implementando no combate dessa pandemia.